Dezembro tá aí, verão chegando, batendo na porta e eu convido a você a conhecer sabores que aqui em Araras, na nossa região, tem. Olha, demais. Vem comigo, vamos lá. Ah, Mileide que tá aqui. Obrigado, viu, Mileide, por me recepcionar. Seja bem-vinda ao nosso programa. Falar desta qualidade, mostra aqui pra mim, Rose. Olha o desenho que é esta exposição. Hoje o pessoal compra muito com o Olhar, saboreia demais o sorvete com o Olhar. Sim, primeiro é com os olhos, né, é o visual. O pessoal bate o olho, é assim que atrai, né, aguça a vontade de experimentar. Aqui nós temos uma tradição do quê? Dos que mais saem, como é que fica na avenida? Como é que você expõe? Porque, olha, eu tô perdido. Aqui você vê, ó, tem ovo maltine. Mostra aqui, Rose, ó. Pérola negra, tem o quê? Rafaello, flocos. Como é que funciona a escolha dessa exposição? Hoje nós mantemos 27 sabores no nosso expositor, que são todos os tops, né? A gente selecionou 27 sabores. E assim, os clientes já estão acostumados, a gente não consegue tirar nenhum. Mileide, tá difícil fazer essa entrevista. Eu tô fazendo a entrevista e tá dando água na boca o negócio. Você vai falando do sabor. É assim que o pessoal faz. Hoje vocês trabalham tanto no varejo, dá a ideia de ir pro atacado também. Queria que você explicasse um pouquinho pro nosso telespectador. Sim, hoje a gente trabalha tanto no varejo, né, que é aqui a loja, a gente tem duas unidades da Mexcate e também no atacado. Se a pessoa tiver uma sorveteria e quiser tá comprando os nossos produtos pra revender, a gente também tem o preço de atacado diferenciado pra pessoa poder tá trabalhando no comércio dela. Tanto aqui na cidade como a gente atende toda a região, tá? E agora a gente vai montar a nossa primeira loja de atacado aqui na cidade de Araras. Essa, quando você falou atacado, o que que é? O pessoal vai chegar e vai poder comprar em grande quantidade? Comprar em quantidade com preço diferenciado daqui da loja, tá? Você falou no início aqui, aqui tem no expositor, Rose, 27 tipos, 27 sabores. Mas chega em produção, chega em quantos números? Tem ideia? Chegamos hoje a 60 sabores. Aqui tem 27 e chega em 60? 60 sabores nos gelatos. Qual que é a sua preferência de sabor? Você que tá produzindo, tá ali acompanhando, tem uma preferência? Eu tenho. Eu adoro o Charge e gosto do Rafaela. Será que? Ah, o Rafaela tá ali. Ah, e o meu outro é o iogurte com frutas vermelhas, também gosto. E a família, como é que fica? Como é que fica essa disputa no final de semana, quando chega ali? Porque querendo ou não, é que nem você falou, são os 27 que acabou ganhando destaque. Sim. A família tá entre esses 27 também, a escolha deles? A família também tá entre os 27, porque a gente também vem aqui no final de semana, a gente toma, então aqui também tá os nossos preferidos. Faz o controle de qualidade. Faz o controle de qualidade. Além do controle na fábrica. Controle na fábrica, aqui o controle visual, né, pra ver se tá tudo em ordem, tudo bem. Música Bom, enquanto a sobremesa já está vindo, como é que surgiu o sorvete? Como é que caiu no meio de uma fábrica de sorvete, Milene? Uma fábrica de sorvete. Há 5 anos atrás, né? Nossa, enquanto eu vou te interromper, olha aqui sobre... mas isso aqui é pra quantas pessoas, Milene? Ah, esse come em 4, tomam em 4, 5 pessoas. Rose, mostra isso aqui pro pessoal. Essa é a... Essa é o quê? Essa é a Big Tower, é a taça mais famosa da sorveteria. Ela tem 5 bolas, na verdade, né? Vem com morango no tempo. Essa é a sensação, a taça sensação que as crianças adoram, faz sucesso entre os adultos e as crianças. Música Em 2014, é... surgiu, né? As paletas mexicanas. Foi onde a gente montou a primeira unidade, que era na Rua Tiradentes, lá no centro da cidade. Então, primeiro veio as paletas mexicanas. Só trabalhávamos com paletas. E aí, com o passar do tempo, veio essa necessidade de vir agregando outros produtos. Hoje a gente tem uma sorveteria completa, fabricamos até açaí, né? Tem toda a linha de produto. É uma sorveteria completa com tudo, desde um picolé, de uma sobremesa, um gelato. Maravilha. Música Música